Muito obrigado, ótima semana para todos, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez no Farol da Mix e hoje eu vou trabalhar algo que saiu em Harvard, uma universidade bem conceituada nos Estados Unidos e eu falo muito nos meus treinamentos e por coincidência é a escuta ativa. Você sabia que se você ouvir de uma forma muito especial e atento, qualquer diálogo você vai conseguir sim extrair muitos resultados das pessoas. Olha só, o professor Jefferson Mota, ele diz que essa habilidade garante um diálogo linear e eficiente. Então talvez muitos negócios que você está perdendo, empreendedor, é justamente porque você não está escutando assim na sua literalidade da palavra o seu cliente, porque naturalmente os clientes sim dão a resposta do que nós precisamos fazer para eles, então se atente. E eu vou completar essa frase, escutar ativamente exige mais do que prestar atenção ao que é dito, muitas vezes é no não dito que reside a verdadeira mensagem, fecho aspas, na frase do professor Jefferson Mota. Já a Harvard diz que muitas vezes consiste em ouvir aquela pessoa atentamente quando você não tem nada ao lado para te distrair. E detalhe, quando nós não estamos distraídos o julgamento é menor, porque muitas vezes em um diálogo, o que a gente está ali? Muitas vezes com a guarda levantada e não permitimos com que a pessoa entre nessa guarda. Mas por quê? Com medo de julgamento do que será respondido para essa pessoa. Então hoje, você é empreendedor, quer vender mais durante toda a semana, você quer fazer bons negócios, você quer fechar bons contratos, comece a trabalhar a escuta ativa. Com certeza a sua semana vai ser muito maior. Beto, você ouve as pessoas, sim ou não? O Sidney, é claro que por dever de ofício tem que ouvir todo mundo, mas quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende, né? Mais a gente aprende e às vezes pode até se decepcionar, gente. Mas a essência de tudo é quando você colhe aquela opinião ou aquela crítica das pessoas e se ela tiver relevância para o momento que você está vivendo, eu não estou nem falando sobre você, do momento que você está vivendo, porque às vezes nós somos e estamos. E muitas evoluções diárias nós adquirimos ao longo do nosso período de vida, então às vezes nós estamos num estágio que nós não permitimos mais alguém comentar em relação àquele aspecto. Talvez possa ser algo até que nós nos ressignificamos ao longo de todo um período. Mas esse tipo de avaliação, porque nem tudo que é dito também é que nós temos que levar como regras, mas naturalmente nós temos que usufruir de tudo que nos é oferecido. E as palavras são aqueles gestos de carinho e muitas vezes de orientação. E eu vou dar uma dica minha, você quer praticar a escuta ativa, ouça inicialmente os seus familiares e depois a sua equipe e você vai ter uma audição muito perfeita perante o seu cliente. Você sabe que esse tema de ouvir, Sidney, foi explorado pela neurocientista Miriam Goldenberg, recentemente li um artigo dela, onde ela se queixava, porque ela cuida de idosos, ela era especialista em cuidar de idosos e ela representou uma queixa principalmente dos idosos que muitas vezes falam e não são ouvidos, sabia, Sidney? Ah, naturalmente. Outra também classe familiar que não é ouvida é a criança, né? As crianças também não são ouvidas. E ainda vou mais, com os idosos nós extraímos as experiências, mesmo que depois de uma certa idade nós sabemos que alguns idosos começam a ter já atitudes mais infantis, por causa justamente da limitação mental, essas coisas. E a criança, muitas vezes, pelo lado lúdico delas, elas oferecem algo para que nós possamos ser mais criativos. Então, vejam só dois extremos que facilitarão muito para você ter inovação. Porque quando nós somos adultos, saudáveis mentalmente, nós ali estamos com a mente ativa, muitas vezes ficando 20 horas acordados, então o cérebro começa a ter um raciocínio mais dinâmico do que propriamente os idosos, que já estão naquele período mais lento, obviamente, de terem um pensamento, e as crianças que estão aprimorando esse pensamento. Então, é um conselho que eu sempre dou, conversar com criança para você ser criativo, porque a criança não tem maldade. E o idoso, dependendo da sua capacidade física e o estado que está vivendo naquele momento, passa a não ter mais maldade e só reviver momentos bons. E são dos momentos bons que nós extraímos felicidade e por isso que a escuta é muito útil, Beto. Tá certo. Sidney, para a gente fechar, apenas uma curiosidade, o Rodízio na Capital, estendido a partir de hoje aí. Isso ajuda ou tanto faz? Ah não, hoje voltou ao normal, né? Antigamente nós estávamos de madrugada, agora a gente tem que voltar ao normal. Eu mesmo fui prejudicado hoje, final 1 e 2, então só posso sair da minha residência depois das 10 da manhã. Então o Rodízio voltou ao normal. Ele não está naquele período mais noturno, que tem aquele toque de recolher, Beto. Tá certo. Sidney, muito obrigado ao longo da semana, muitos assuntos, falaremos sobre esportes também, semana decisiva no Campeonato Brasileiro. Valeu, um abraço, ótima semana.